Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um... Que bostex! Uau! É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês aí o que é a péssima qualidade de serviço prestado, o desserviço. É uma coisa bem interessante das pessoas se ligarem, isso acontece muito aí, o cara leva pra um Zé Ruela, um pica-fumo né, e o cara acaba sofrendo um desserviço. No caso desse cliente aqui, ele trouxe o celular pra mim, quando eu olhei o celular eu me assustei porque tinha cola pra tudo que é lado, tava faltando parafuso, já fica até com medo de mexer na bagaça, mas eu vou dizer pra vocês assim ó, eu tô até com medo de mexer nessa bagaça aqui porque o troço tá todo enjambrado, mas vou mostrar pra vocês, eu vou dar o orçamento pro cliente se ele quiser fazer, não acho que ele vai ter grã, porque parece que eu conheço, já trouxe aqui pra fazer serviço, só fez orçamento na vida até hoje. A impressão que dá que talvez tenha sido dele que fez, mas pode ter sido um profissional também. Então eu queria mostrar pra vocês como é interessante isso aí de levar pra uns pica-fumos aí, tá bom pessoal? Espero que vocês gostem, um abraço. Bom pessoal, olha só, o serviço chegou pra mim aqui, olha aqui, tudo cheio de cola o aparelho, tá vendo? Ó, cola pra tudo que é lado, serviço porco, entendeu? E fiquei até com medo de abrir, isso aqui é um Moto G4 Plus eu acredito que seja, fiquei até com medo de abrir esse aparelho, então eu vou abrir pra mostrar pra vocês o que seria um desserviço, pra vocês conseguirem entender, que eu já abri ele mais cedo, entende? E no fim eu tive a ideia de mostrar pra vocês o que é um desserviço. O desserviço acontece assim pessoal, você já começa vendo que quando você pega, você é técnico de manutenção de celular, você pega um celular que já vem faltando parafuso, você já começa meio que, e aí tem, entendeu? Então eu queria mostrar pra vocês, porque esse cliente aqui no caso, ele diz ter levado num cara aí que arruma celulares e o cara entregou pra ele que o que ele levou pra trocar os botões, o cara só conseguiu botar um botão, o outro ele não conseguiu botar, tá? Então, eu vou passar o orçamento, não sei se o cara vai querer fazer, mas é interessante mostrar pras pessoas, ó. Veio faltando parafuso. Vou deixar aqui essa tampinha. Pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Vou soltar a placa aqui e mostrar pra vocês. Esse celular chegou pra mim desse jeito. Vou soltar o flash aqui. Opa, caiu. Caiu, 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 caiu. As desculpas aí, galera. O celular caiu. O doutor reclama, comete erros. Deixa eu ajeitar aqui, aqui. Bom, continuando aí, galera. O celular caiu, tive que ajeitar ali, peço desculpas. Vou mostrar pra vocês aqui o que que o cara fez. O que que o cliente, no caso, efetuou aqui. Mandou pra um cara consertar. Olha só, pessoal. A bateria já não tem o lacre aqui, ó. Indicando que... Aparecendo que o cara andou fuçando na bateria também, ó. Tá vendo? Mas esse não é o pior dos problemas. O pior dos problemas é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, pessoal. Olha a solda que o cara fez. Deixa eu mostrar aqui. Vou botar aqui. Olha a solda que o cara fez no... No botão. Vocês conseguem ver aí? Cara, o cara simplesmente... Olha aqui, ó. Cara, aqui ele comeu uma ilha do botão. Não sei se foi o usuário ou foi ele, tá? Mas aqui ele esparramou, solda pra tudo que é lado, pra soldar esse botão aqui no lugar. Indicando que o cara não tem uma unidade de... De... Um soprador térmico, tá? Olha o que o cara fez. Olha que serviço porco, cara. Entendeu? E o cara meteu calor de tudo que foi jeito, cara. Tem sinal aqui que ele meteu calor até aqui, ó. Na onde vai o leitor de cartão. Ele meteu calor também. Tá? Cara, dá até medo mexer numa placa dessas, porque tu não sabe o que o cara fez. Tá? Olha. Tu não sabe o que vai acontecer. A solda, ele não lavou a solda. Depois que você solda, você tem que lavar com os opropílicos, escovar. Não, ele largou ali e ficou aquela resina da... Da solda espalhada pro lado. Entendeu? Então, cara, realmente assim, ó. Dá até medo de mexer num celular desses. Porque ele pode simplesmente parar de funcionar do nada e o cliente dizer que foi você, né? Se bem que eu já avisei o cara. O cara, quando eu vi que tava faltando parafuso, eu já avisei. Mas sempre é bom você ter um pouco de cautela nessa hora. Olha ali, olha só. Olha o estanho aqui, ó. Vocês tão vendo aqui o estanho? O cara não fez questão nem de tirar esse estanho aqui. Resumindo, cara, não me parece ser um serviço profissional. É um cara que abriu aqui perto de mim e... Eu vendo isso aqui, eu até me assusto de pegar um celular desse pra arrumar. Entendeu? Eu não sei se foi ele que detonou a ilha aqui ou se foi o usuário. Mas ainda funciona esse botão aqui. Você tem que fazer um mecatrafe ali, mas funciona. Ele disse que não dava. Não sei o que. Resumindo, cara. Pode fazer uma ponte se não der, mas... O cara detonou o celular do cliente. Entendeu? Eu acho que isso aí, o desserviço, ele é lamentável, né? Porque se tinha alguma chance de arrumar, ela foi embora. Agora eu vou ter que fazer um baita de um trabalhão aqui. Vou ter que tirar essa proteção aqui pra ver o que que tá rolando aqui nessa placa. Se não correu solda lá pra dentro. Entendeu? Cara, uma trabalheira desnecessária por causa de um péssimo profissional. Entendeu? É bravo, cara. É bravo. É bravo mesmo. Você dá de cara com um serviço desses aqui. Você fica pensando que um cara desse tá na área estabelecido. Entendeu? Causando transtorno aí. Nossa, escorreu pra dentro. É bravo, cara. Tem que meter um calor lá e tirar essa proteção aqui pra ver. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é isso, pessoal. Olha o que que esse cara fez, meu. Cara, escorreu solda pra tudo que é lado. É bravo. Bom, pessoal. Esse tipo de serviço aqui prejudica e queima o filme de quem trabalha na área. Entendeu? Então... É lamentável. E esses caras tão aí. O cara tem que aprender um pouco mais, se reciclar. Eu sei que ninguém é perfeito, mas... Poxa, olha o que o cara fez ali, cara. Escorreu solda pra tudo que é lado. Agora eu vou ter que tirar essa proteção aqui pra ver se não... Se não corrompeu algum circuito. Se não vai dar problema no futuro. Que depois você troca o botão. Qualquer coisinha o cara vai dizer que fui eu, né? Então, eu vou ter queать. ...